Olá meninas, tudo bom? Hoje é pra mostrar pra vocês dois apliques que eu recebi da loja TDB pra beleza, que é esse aqui ó, de apliques sintéticos, que veio nesse embrulhozinho aqui, não sei nem como coube os dois, mas coube, olha, e vem tudo direitinho, tá, chegou bem rápido, e eu recebi da loja, tá, dois apliques, no caso era um só, eles enviaram dois, pra me estar apresentando pra vocês, são sintéticos também, tá, e eu vou começar mostrando esse brindezinho que veio, ó, tem até uns ganchinhos também, é brilhoso, deixa eu abrir aqui pra vocês poderem ver melhor, ó, brilhoso, olha, vou usá-lo, linda, no carnaval, olha só que legal, ele vem dois ganchinhos, então vai ficar super legal no meu cabelo loiro, eu adorei, nem sabia que viria, e veio, e também veio esse aqui, ó, que fica legal no cabelo, tem essas pontinhas rosas, tá vendo, olha aqui, aí aqui tá os chiquitaques, ó, aí abre assim, ó, e fecha, fica super legal no cabelo, também vou usar bastante, vou fazer um vídeo com ele, pra vocês poderem ver, ele fica super lindo no cabelo, eu adorei, com as pontinhas rosas, adorei, e a qualidade é muito boa, não embola à toa, por ser sintético, tá, e veio também esse grandão, ele tem 55 centímetros, olha, olha que grandão, aí aqui atrás vem os ganchinhos, também fica super bonito no cabelo, olha, ficar com o cabelão, e vou usá-lo muito quando clarear mais no meu cabelo, pra chegar nesse tom aqui, também ele não embola à toa, olha, isso é super, e ó, eu li que pode lavar, e pode secar, pranchar, mas tem que ser uma prancha bem fraquinho, pra não danificar o cabelo, o cabelo sintético, e eu amei, TDB, é, muito obrigada por ter me enviado, tá, eu amei mesmo, e vou super usar, e é muito bom, porque dá pra gente alongar, ainda mais agora, vocês sabem que eu tô passando com o meu cabelo, então, veio numa hora super bem-vinda, e esse é o cartãozinho, tá, meninas, ó, tdbprabeleza.com, tdbprablz.com.br, eu vou deixar o link aqui embaixo, tem vários cabelos maravilhosos, sintéticos, que não dá nem pra ver que é sintético, parece humano, mesmo pela qualidade, é muito boa, então, não fica aquela coisa brilhosa, boneca, não, parece ser super humano, é, parece com humano, e, é, tem várias opções de cores, de, de tamanho, de, é, de formatos, então, vocês entram no link que eu vou deixar aqui embaixo, pra visitar a loja, e poder adquirir, e não é muito caro, então, cabe no seu bolso, então, corre lá, e veja, também, e eles se entregam super rápido, e são super corretos, porque, pra mim, chegou super rapidinho, então, é isso, espero que vocês tenham gostado, os meus apliques, esse, e esse, e é esse, e é isso, meus amores, até o próximo vídeo, e você que não é inscrito, se inscreva, deixa um comentário aqui embaixo, tá bom, e clique em gostei pra mim, grande beijo, fique com Deus, e tchau, tchau!